Com um trabalho rápido realizado pelos policiais civis do 1º DP, Cléuton Kelvin Ferreira do Vale, de 23 anos, foi preso em flagrante, horas depois de ter cometido um assalto a um acadêmico no centro da cidade. O fato ocorreu logo no início da manhã, às 6 horas, praticamente em ponto. A vítima estava em um ponto de ônibus na Praça do Baú e disse ter sido abordado por dois elementos, que um deles estava armado com um facão, o outro deu voz de assalto para ela e obrigou a entregar o aparelho que ela utilizava no momento. Após o assalto, os elementos fugiram em direção ao bairro e a vítima acionou a mãe dela e veio até a delegacia comunicar o fato. A partir do sistema do próprio aplicativo do telefone dela, conseguiu ter acesso à internet e fazer triangulação pelo GPS e ter notícia mais ou menos da localização do aparelho. pediu apoio aqui, um dos nossos policiais prontamente saiu em diligência e conseguiram localizar um dos suspeitos que foi reconhecido e estava em poder do aparelho ainda e sendo preso na ocasião. Cléuton já possui passagens pela polícia pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Ele tem outros procedimentos aqui no terceiro DP, que fica aqui no próprio prédio mesmo, e o delegado titular lá, o doutor Nestor, também vai fazer o interrogatório dele acerca das investigações que tramitam por lá. De acordo com informações da polícia, o celular roubado, estimado no valor de 4 mil reais, possuía rastreador. E foi através desse dispositivo que o celular foi encontrado ainda em posse de Cléuton. Quando a gente adquire um aparelho, é bom já fazer o cadastro no sistema da fabricante para ter esse tipo de acesso. Mas o que facilitou as buscas foi a rapidez com que a vítima procurou o auxílio da polícia para curar o suspeito, porque geralmente eles fazem o desligo do aparelho e perde o sinal e já fica mais difícil ser recuperado.